Ministra Carmen Lúcia, processo, vamos começar pelo, qual é a da ministra Carmen Lúcia? Você tem o R.S. 597-362, recorrente com ligação Jaguaripe, não pode parar, recorrido a Arnaldo Francisco Lobo. Presidente, senhores ministros, este caso teve o seu julgamento iniciado, a relatoria do ministro Eros Grau, e depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que votou no sentido do provimento, quando o relator tinha negado o provimento. Eu pedi vista, devolvi o ano passado, e como não houve possibilidade de que a gente julgasse, pela conjuntura do ano passado, acabou uma data, e aqui se tratava exclusivamente de pedido de deferimento de registro, razão pela qual este processo está prejudicado. A matéria de repercussão geral foi reconhecida, mas eu, como presidente do DSE, já admiti outros recursos que vieram e que poderão, então, ensejar que a matéria de repercussão geral se mantenha e seja devidamente apreciada nos processos já admitidos. Eu estou, portanto... Prejudicialidade. Por isso que eu estou dizendo, como estava em repercussão geral, a matéria se mantém, como nos precedentes em que isto aconteceu, e a repercussão geral, portanto, será examinada nos outros recursos extraordinários já admitidos, quer dizer, não passará por novo o processo, embora este seja declarado prejudicado, porque não há como continuar. Eu estou propondo, portanto, que seja julgado prejudicado, mantendo-se o reconhecimento da repercussão geral a ser julgada, como nas formas precedentes, nas ocasiões anteriores, em outros processos que tratem desta mesma matéria, que é a questão da competência da Câmara ou do Tribunal de Contas para aprovação de contas de campanha. Já admiti. Já deve ter admitido. Já admiti seis outros casos que já estão aqui. Então, haverá... Há alguma divergência a que se declare a prejudicialidade? Presidente, apenas gostaria de dizer que, como eu não sou relator, eu devolvo, então, ao gabinete do ministro, que sucedeu o ministro Eros Grau, que é o ministro Luiz Fux, não é isso? Para que finalidade? Só para... Devolve-se em mesa, então, para o prejuízo. Prejuízo. Declarado prejuízo, decisão unânime. Primeiro. Declarado prejuízo.